Fala cambada, aqui é o Liu Ovisky galera, hoje nós iremos continuar a nossa saga de 12 Minutes. No episódio passado nós descobrimos algumas coisas lá, né? Nossa esposa, eu acho, isso foi falado pelo policial que está entrando no nosso apartamento, que ela é uma assassina. A gente não viu nada ainda sobre isso, e ela também não nos falou. Apenas quis dançar, comer a sobremesa e revelar que nós teremos um bebê, uma menininha. Então hoje nós iremos dar continuidade nessa nossa gameplay. Se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum episódio dessa série e das próximas também. Então bora para a nossa gameplay de 12 Minutes. Por que que a nossa esposa não quis falar nada para a gente? Eu podia ter contado, sei lá, podia ter ajudado. Um assassinato, né? Mas pelo menos, sei lá, vai espantar o cara dali de dentro. Parar com esse loop infernal. Beleza? Cá estamos nós novamente no nosso apêzinho. Vou pegar aqui, já vou encher d'água. Vou pegar as duas sobremesas. Oi! Tudo bem? Fica brava, tá, moça? Tá, vamos no banheiro. Esqueci de encher a... Ah, não, enchi. Beleza, vamos dopá-la novamente. E assim a gente começa a procurar o relógio. E o policial diz que ela tem. Vamos ver, vamos. Vamos voltar para... E ver se ela tem alguma coisa para nos contar. Contar que o dia está começando. Isso é bom a gente contar para lá. Eu vou provar. É, ótimo, vamos ver. Uau, me. Vamos ver. Espera. O que é? Vamos ver. Em alguns segundos, vamos ouvir thunder. Hum, o forecast está claro? Sim, eu sei. Espera e ver. Ok, você está em algum segundo agora. Vai, vai do trovão. Ok, eu... Você está em algum segundo agora. Thunder? Uau, isso foi esposo. Eu queria que tenha mais. Eu estou em um loop de tempo. Você me acredita agora? Eu quero dizer... Isso foi definitivamente algo. Eu vou precisar de um pouco mais do que isso para se apelar a história toda. Cara, uma moça. Vamos ver. Tem o... Vamos chamar o presente. E das coisas, moça. Então senta e me ajuda Fala a verdade pra gente Isso, vamos contar a verdade pra ela Verdade, moça O cara diz que ele estava perto do seu pai Ele diz que ele estava lá quando morreu, isso é personal para ele O que ele falou? Eu tive um ataque de heart, filho, você sabe disso Confira-me, não abri a porta Ok Vou trancar Deixa eu ver outros assuntos Não quero dançar com ela Tá bom, vou trancar Vou trancar a porta E vou pro banheiro Ele sabe que eu fico no banheiro? Eu acho que não, né? Cadê esse relógio, moça? Não tenho ideia do que você está falando Onde você estava falando o relógio? Onde você estava falando o relógio? Onde você estava falando o relógio? Eu preciso saber o que você fez com o relógio Isso não é engraçado Estamos terminando falando sobre isso Cara, você não vai falar onde está esse relógio, moça? Tá, eu vou procurar O duto A única coisa que a gente consegue abrir E aqui no banheiro não tem nenhum, né? Deixa eu fechar a porta Nunca eu fechei a porta É, não tem nada aqui Eu acho que você tem o tempo Quer dizer, eu não sei Tem alguma coisa aqui? Não, né? Tá muito escuro Não vejo Tem energia aqui? Tem? Não sei Parece que pode ser um pouco divertido Olha lá O cara chegou Ah, mano Toma banho Deve ser que não tem nada aqui Eu vou esfaquear ele Sim, é ele, moça Sai correndo, cara Sei lá Tá boa dura nele Ninguém tá aqui não, meu irmão Se ele entrar, eu vou tentar esfaquear ele Abre a porta agora ou eu vou cair Não, não Espera Você sabe o que ele quer? Sei Não, não, perdoa Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fecha a porta Ele vai arrombar e a gente vai dar na cara dele Eu estou com a polícia Voltando por favor O que? Eu? Sim, você A mão atrás da sua boca Vamos lá Mas ainda Se ele abrir a porta Eu vou tentar esfaquear ele Não, moça Não fala que eu estou aqui Então, alguém está aqui Eu não sei Olá Polícia Vem cá Vem cá Vem cá Não, não, não Toma 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 Não, não, não Toma E desmaiar Tentar pegar o celular dele Foi, esposa Não, não Não, não Ok Rude Desculpa Desculpa, moça Não quero ser rude contigo Beba essa água Eu sei que você está com sede Beleza, está tomando água Será que os quadros tem alguma coisa a ver também Esqueci dos quadros Então a gente vai levar o primeiro choque O segundo deixa pra ele Beleza Vamos fechar aqui Sim, moça Entra Pode ir lá deitar Vai lá Fica tranquila Vai dar uma fuçada aqui pra ver se acha Esse relógio que você escondeu Tem um celular Cadê o telefone Tem pra quem a gente ligar? Você cai o número de emergência? Não, não quero Tem uma Do maridão Quase saindo do trabalho Desculpa me atrasar de novo Já antei no intervalo Ok Maridão Bom, acho que somos nós, né? Espero que sim Chegando no trabalho Você está melhor? Vou imitar uma droga Mas até assim você fica sexy Ok Nojento Oi amor Esqueci a chave de novo Eu sei, eu sei E se a gente fizesse uma cópia E escondesse em algum lugar da entrada? Foi por onde a gente entrou Tinha alguma coisa faltando Ou fora do lugar Não notei nada diferente no apartamento Hum Diferente essa, hein? Eu vou responder Eu quero pegar o celular dele Eu acho que ele deve ter celular, né? O que é aquilo ali, mano? Já visto isso Antes dele chegar, vai Deixa eu dar uma fuçada Rapidão Ah, era coisa do próprio piso Eu estou cismado com o banheiro Porque é o único lugar que não tem Pia Se a gente quebrar a pia Lavar a faca na pia Funciona Lavar a faca na pia Armário de remédio Tá bom A gente não consegue guardar Também não tem nada aqui Não tem nada também na pia É O banheiro não tem nada Achei que podia ter alguma coisa de Negócio de remédio Do remédio não Do Do duto de ar ali Mas acho que não tem nada E o quadro? O quadro é só uma pintura da savana Mentira, não sei se é Só chutei Outro quadro aqui Um enigma Ok Não pedi nada A foto Que não nos diz muita coisa Eu acho Vamos ver Informação nova Beleza, então Nossa esposa é inocente Agora eu vou ficar no closet E vou mostrar essa foto pra ele É uma informação nova Que a gente não tinha Vamos aguardá-lo Ó, tô escutando barulhinho Boa Vai passar um pouquinho de tempo Quem vai abrir, cara? Fica prender a gente Hum, nosso tapete tá um pouquinho Embagunçado, hein? Será que tem alguma coisa? Não vou abrir nada Ele vai arrombar Porque ele é um Ah, beleza Vamos esperar Arromba que demora Ah, arromba logo, meu irmão Onde é que tem uma criança chorando? Ninguém em casa, cara Não tem ninguém Pode ir embora Olá Polícia Vem embora Você é louco Você acha que a gente vai sair? Vou esperar ele levar o choque Ele tá no banheiro Será que ele vem aqui primeiro agora? Não, ele vai pro quarto Boa Tomou o choque Vamos lá e vamos ver se ele tem celular pra gente pegar É, meu irmão Ficou ruim pro seu lado, hein, carol Tem um revolver Vamos prender Pra gente garantir Vamos Deixa eu ver o celular dele Ele tem celular, não tem? Tem Abelinha Papai, não esqueça de ligar antes da sessão, ok? Você sempre se esquece Depois eu tô muito cansada Boa sorte hoje Eu vi como estava estressado Queria que estivesse aqui comigo Câncer é um saco Te amo Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho que eu quero ler as coisas do seu As mensagens do seu celular Vamos fazer perguntas pra ele Ei, ei, ei Ei, eu tô desculpada por você, mas... Eu não me enxerguei Eu não me enxerguei Eu não tenho nada a ver com isso É tudo a sua culpa É tudo a sua culpa Então, por favor Deixe-me sair Ah, tá Eu deveria ter pensado sobre isso Antes de você me torturou Não tô te torturando Não, agora não Deixa eu fazer umas perguntas Listen up Listen up She's innocent I'm telling you Oh, fuck Mostra She wasn't there So what? She's... God damn it I don't care I don't care, man She's guilty She's innocent There's no proof It doesn't matter Tenho, tenho I don't care I'm telling you She's innocent And dead Christ, this is all gone to shit Your daughter... Is sick I don't care I don't care I don't care I don't care Sem mais perguntas Por agora Não tem mais perguntas Deixa eu ver de novo o telefone dele Ele tá sangrando muito Desculpa se foi muito agressiva Só tô exausta Fico feliz que ainda me ouve E que ainda posso fazer que você... E posso fazer você mudar de ideia Te amo, papai Beijos Caramba Plano de saúde Essas repetidas tentativas de cobrar o saldo devido na sua conta Foram ignoradas Sua conta foi encaminhada para uma agência de cobrança Para evitar a negativação do seu nome Sugerimos entrar em contato conosco imediatamente para fazer um pagamento Nossa, meio vida real, né? Você é um monstro Tá, então ele tem um problema com a filha de saúde E também... Eu vou liberar ele Pronto, pode ir embora, vai Eu... eu tenho um jovem Eu ia liberar ele e não matar ele Foi mal, policial Tá, eu vou entrar no banheiro de novo Deixa eu ir embora Ah, se eu sair do... do apartamento eu acho que reseta, né? Tá bom resetar e eu vou conversar de novo Beleza Ah, o que... Ei... Tudo bem, é isso mesmo O que a gente queria fazer O que o diabo? Não, ela tá certo, cara A gente não pode sair do apartamento Agora eu quero conversar com ela E perguntar algumas coisas em relação ao... sei lá... o passado Vamos ver Oi Eu acabei de chegar Boa noite Boa noite Eu sei, eu sei Vamos trocar uma ideia? É... Eu não sei o que eu falo com ela agora não, cara Boa noite Eu sei que você tem uma câmera Eu só preciso que você me diga onde você caiu Uma câmera? O que você está falando? Por favor, mano Você fala onde está esse relógio? Boa noite Boa noite Deve me ligar Onde está a câmera? Você quer ver a câmera? Você quer ver a câmera? Diga-me, por favor, onde você caiu Ah, foda-me, foda-me Ei, estamos terminando Em alguns minutos o diabo vai deslizar uma porta O que você está falando? O que? O que? O que? O que? O que o que? Tem um animal do apartamento ali Eu perdi Isso, vai Depois a gente faz tudo isso, moço Vai lá, vai Quero, quero Vai logo Cara, ela não vai Tá, então vamos dar uma pesquisada aqui na casa novamente Vamos começar com o quarto, vai Tudo de novo Levar o choquinho Vou regar a flor Na gaveta, tem alguma coisa? Vamos fuçar Tem meias Uma caixa de bombom Um presente Uma bolsa dela Opa Gaveta Não, não tem nada, mano A cama Não, meu irmão, né? Não! Não deu para ele dormir não, cara Vai passar muito tempo Saco, passou todo o tempo É ele Não atende Não atende O que ela foi atender, mano? Caramba, a gente deu um passo muito grande Pelo menos a gente Pelo menos a gente Faqueou Mas a gente levou um cacetete da cabeça dele É que nem ele diz, o cara parece um touro E não adiantou nada E aqui, será que tem outras coisas? Mesa, porta, porta Outro quadro E aqui, será que tem algum assunto novo? Falar sobre o passado Falar sobre Outros assuntos Falar que é uma boa hora para a sobremesa Não, não quero Quero falar sobre o passado A gente já falou tudo com ela E nos próximos minutos O copo vai cair na porta O que ele vai fazer? Olha, eu não posso explicar agora Só confia-me e não abri a porta O que? Por favor, por favor, não abri a porta Ok Vou mostrar uma foto para ela Vamos falar depois A gente não fez isso ainda Não, 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 pega a foto Vou mostrar a foto para ela, sei lá O que ele vai fazer com você Fala alguma coisa então, moço Eu não sei até onde começar Meu pai Não sempre foi o homem que ele queria ser Depois que eu nasci Minha mãe foi realmente focada em mim E eu acho que meu pai Falei Não importa Ele começou a dormir com minha mãe Foi o começo do meu pai Spiral Nada foi o mesmo Depois que ela morreu Eu o culpava Eu quero dizer Isso foi sort of Sua culpa E eu pokedo com ele A lot Nós lutamos Ninguém pode hurt você Como os que você ama, certo? Oh, enfim God Hey, I know that this is hard But please I need to know Yeah Yeah Uh Christmas Eve He had caught me trying to sneak out And I was so mad And I was so mad I just poked at him And prodded at him And he hit me Jesus Christ Anyway, I saw Red Of course And he always had guns around I grabbed one And I shot him Jesus You, what? No, wait Wait, he survived What? He didn't die on Christmas Eve He died on New Year's No, no No, no I shot him on Christmas Eve I, I I saw him No No, he didn't die Not then Somebody must have came back And killed him a week later What? Polaroid The Polaroid with your picture From the coffee shop It proves you weren't there When he was killed This is too much He was close to your father And when your dad died It really Hit him hard Yeah 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 Caramba No Wait Será que ele vai aceitar? Será que ele vai aceitar? Vamos falar depois É, é, é ele? O que nós fazemos? Abre a porta? Vamos lá, eu sei que você está em casa Abre a porta Abre a porta E agora, o que a gente faz? Abre a porta? É, é uma boa hora para dançar Vamos falar depois Ok, Will Estou com a polícia Turn around, polícia Espera, stop Eu tenho algo que você precisa ver O que você disse? Eu não matou ninguém Olha, eu posso... Ah, não Não, não Não, não Cara, escuta ela Você tem que escutar comigo Não, eu não Escuta ela A única pessoa que eu tenho que escutar São minha filha e minha mãe E minha mãe está morta Agora, escuta ela Isso é suficiente Isso é suficiente Eu estou ok, eu estou ok Eu estou ok, f*** F*** Caramba, a gente deu um passo gigantesco para descobrir as coisas Descobrimos que realmente ela matou o pai dela Ou pelo menos ela tentou matar o pai dela Mas ele não morreu quando ela atirou E sim no Réveillon É isso, né? Ela atirou na véspera de Natal E ele morreu só no Réveillon Então ele não morreu quando ele atirou Mas então por que esse cara está acusando ela de matá-lo? Acho que a única informação que ele tem é que ela que é assassina Ou sei Muito confuso Bom, é isso pessoal Eu vou ficando por aqui com essa grande indagação de Twelve Minutes Espero que vocês tenham gostado desse episódio também Inscreva aqui no nosso canal do YouTube Assim você fica por dentro dessa série de todas as outras que forem chegando aqui no nosso canal Curta e compartilhe esse vídeo Me segue também lá no Instagram, beleza? Falou, tamo junto e fiquem bem!